Eu já não sei se te quero mais Saudade mata não, incomoda é verdade Ai, 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 eu aceito dançar No compasso da solidão e por hora me basto Ai, ai, não vem correndo, nunca perca um passo Não tenha pressa de viver um verdadeiro amor Ai, ai, meu bem, eu sei Não é pro tempo ficar só se arrastando Nem pro seu coração ficar te maltratando O meu abraço não deve gerar nenhum temor Depois não diga que não te abençoe Eu já não sei se te quero mais Saudade mata não, incomoda é verdade Ai, 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 eu aceito dançar No compasso da solidão e por hora me basto Ai, 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 não vem correndo, nunca perca um passo Não tenha pressa de viver um verdadeiro amor Ai, ai, meu bem, eu sei Não é pro tempo ficar só se arrastando Nem pro seu coração ficar te maltratando O meu abraço não deve gerar nenhum temor Depois não diga que não te avisei Ai, ai, depois não diga que não te avisei Eu te avisei Ai, 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 depois não diga que não te avisei Eu te avisei Ai, 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 depois não diga que não te avisei Eu te avisei Ai, 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 depois não diga que não te avisei Ai, 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 depois não diga que não te avisei